ALF e o Humor Autodepreciativo Uma das marcas registradas da série é o Humor Autodepreciativo, no qual ALF frequentemente fazia piadas sobre sua própria condição de alienígena e suas dificuldades na Terra. Participações especiais em ALF Ao longo da série, vários atores e celebridades fizeram participações especiais como eles mesmos ou como personagens fictícios. ALF e a música clássica ALF era um apreciador de música clássica e muitas vezes fazia referências a compositores famosos e peças musicais em seus diálogos. Referências culturais internacionais em ALF Embora a série seja americana, ela fazia referências a eventos e personalidades internacionais, tornando-a acessível a uma audiência global. Influência na TV infantil ALF influenciou muitos programas de TV voltados para o público infantil, mostrando que histórias com personagens não humanos podem ser cativantes para todas as idades. Efeitos da tecnologia na produção de ALF O avanço da tecnologia ao longo das décadas tornou possível criar versões digitais mais realistas de ALF, permitindo sua participação em filmes e comerciais mais recentes. Reimaginações não oficiais de ALF Fãs da série criaram reimaginações não oficiais de ALF, como curtas-metragens e webcomics, explorando diferentes aspectos do universo de ALF. ALF nos trabalhos de fãs, além das reimaginações, os fãs de ALF também criaram fan-arts, fanfics e até mesmo vídeos de animação baseados no personagem. ALF e a mudança de percepção de alienígenas na TV ALF ajudou a mudar a percepção de alienígenas na televisão, apresentando-os não como ameaças, mas como personagens engraçados e cativantes. Papéis de ALF na Sociedade A série também abordava questões sociais e culturais através das experiências de ALF na Terra, como preconceito, amizade e perfeição.